Ui, ui, cabotou! Ui, uxa, Maria! Que pancada! Iu! Peixe bom! Nossa senhora, hein? Pegou lá em cima, J.E.? Pegou. Meu papai! Você está doido? Galera, nesse padrão aqui tem demais, tem muito, muito mesmo. Sai muito marreta aqui também, mas nesse padrão aqui de 35 a 50 É uma covardia o que tem de peixe aqui no Javaicamp Tu é doido! Vai lá! Bora! Vai lá! Vai lá!